Ai, é só, Bebel, a gente tomou um susto grande hoje, cara, quando a Alice esteve aqui. A gente pode estar dando esse mole, mas não, não tem mais idade pra tomar o sufoco desse, não. Ah, você que me chamou aqui. Não, chamei agora porque a Alice tá viajando, ela foi, ai, ela foi pra casa, pra casa não, foi pra ilha de uma amiga dela em Angra, vai passar a noite toda lá. Eu me livrei porque é programa de mulher, negócio de chá de panela, de chá de bebê. Falando em bebê, eu não sou bebê, quer dizer, o bebê do Antenor Cavalcante. Ai, Olavo, você não desistiu disso, não, Olavo? Claro que eu não desisti disso, a gente só interrompeu hoje a produção em série de manhã porque a Alice esteve aqui. Mas eu acho que agora dá pra gente retomar o Intensival, já. Bebel, quanto mais a gente praticar, além de ser bom, mais chance a gente vai ter de conseguir. Depois você faz o exame e a gente vê o que é que dá. Tô achando esse lance tão esquisito. O que que é? Perder o gosto pela coisa, fã? Não, claro que não. Essa tua ideia de Jerico aí de ter um filho do Antenor que na verdade vai ser teu. Que ideia? Fazer um filho pra herdar uma das maiores fortunas do país? Meu amor, se um Jerico tivesse uma ideia dessa, ele não tava comendo o cabrinho. Ai, que pegada gostosa. Segundo tempo. E aí? Eu não sei, eu não abri a envelope, eu não tive coragem. Essa aqui, né? Não! Para! Não! Eu quero ver primeiro, é meu direito. Troço mais esquisito, eu não consigo entender nada. É o que eu vou te ver. Mas, Diego, você tá grávida? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tô esperando criança. Tá. Tem um filho meu aqui na minha barriga, eu vou ser mãe? Vai. Bebel. Tá tudo esquematizado aqui na minha cabeça, já. Todos os detalhes, tá tudo aqui. Agora você vai fazer tudo o que eu mandar, certo? Eu vou fazer o que, Alain? Você vai dar um jeito de levar o Antenor pra cama. E você vai fazer sexo com ele. Eu vou transar com o Antenor? Vai. E o Antenor vai ter que achar que esse filho é dele.